Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre o uso de aplicativos de dieta versus a nutrição real. Antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu joinha aqui que é muito importante. E caso você ainda não me conhecia, peço que você faça parte do canal agora. Basta que você vá aqui embaixo e clique no botão vermelho escrito inscrever-se, depois ative o sino e comece a acompanhar os conteúdos, dicas que eu posto por aqui. Bom, o fato é, muita gente tem baixado e utilizado aplicativos relacionados à dieta, aplicativos de contagem de calorias, então o nome pode variar, mas que é um aplicativo que você vai lá e usa no seu celular para você ter noção da sua alimentação. E eu vou trazer algo aqui preocupante, mas ao mesmo tempo que eu espero que sirva para que muita gente aí reflita, que é o seguinte, esses aplicativos, obviamente eu não conheço todos os possíveis aplicativos que existam hoje em dia, eu cheguei a baixar um, um eu cheguei a baixar, fora esse que eu baixei, eu sei de relato de algumas pessoas, né, que usam ou já usaram e me falaram como é que é, então basicamente, né, eles são o que? São aplicativos que servem para você ter um auxílio na sua dieta ou como eu disse, contagem de calorias por meio de um aplicativo. Então você vai lá e vai inserindo alimento por alimento que você consumir naquele dia. Vamos supor que você esteja querendo controlar as calorias, vamos supor que você queira não ultrapassar a ingestão de 1800 calorias, porque por algum motivo você chegou a um consenso aí que para você de repente emagrecer, por exemplo, você tem que consumir 1800 calorias. Então, como é que eu vou saber se eu estou consumindo isso, passando disso ou não? Vamos usar o aplicativo em que eu coloco tudo que eu como e ele vai me mostrando o quanto de calorias eu já consumi até agora, portanto, quando eu chegar às 1800 calorias eu já sei que, opa, vamos parar por aqui, volto a comer só amanhã. Então, a princípio é tudo lindo, tudo maravilhoso, não é mesmo? Só que, gente, presta atenção. Eu estou fazendo esse vídeo justamente como um alerta. Se não é o seu caso, apenas ouça e apenas ouça. Mas se é o seu caso, se você se identificar com alguma coisa que eu falar aqui, reflita um pouquinho mais, tá? Porque, assim, eu tenho percebido algumas pessoas que usam esse tipo de aplicativo, esse tipo de recurso e totalmente passaram a descredibilizar a nutrição real. Passaram totalmente a achar desnecessário um acompanhamento com o nutricionista. Sério, tem muita gente que não vai a um nutricionista, mesmo tendo condição financeira para isso, né? E usam os aplicativos e, sei lá, usaram, emagreceram um quilo em uma semana e pronto, né? O aplicativo é rei. O aplicativo é a solução dos seus problemas. Porque a pessoa conseguiu emagrecer usando somente um aplicativo, né? Então, é algo muito complicado, porque perceba, até onde eu saiba, esses aplicativos, eles mostram essa questão das calorias dos alimentos que você consome. Acredito, né, que alguns possam até mostrar, né, o quanto de carboidrato você esteja consumindo, proteína, gordura. Mas eu meio que entendo que eles param por aí. Não sei se algum mostra, né, vitaminas, minerais, mas pode ser que tenha. Mas vamos supor que tenha. Algum que mostre calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e até fibras. Uau! É o aplicativo, né, a princípio. Mas vamos refletir aqui, fazendo um paralelo com a nutrição real. Perceba, esse aplicativo, aí sim, até onde eu saiba, eu não conheço nenhum que mostre a você, depois que você colocou tudo que você consumiu, né, no dia, eu não conheço nenhum que mostre o quanto de ácidos graxos essenciais você consumiu. Exemplo, ômega 3. Ele mostra a você o quanto de ômega 3 você está consumindo? Desconheço algum que mostre esse dado. Importante, né? Desconheço algum aplicativo que mostre, né, o teor de aminoácidos que você consuma. Pra você entender melhor. Esse aplicativo te mostra o quanto que de leucina, que é o aminoácido, você consome? Ele te mostra o quanto que de triptofano você consome? Desconheço algum aplicativo que mostre isso, esses dados relacionados a aminoácidos ou a aminoácidos, né, da questão das proteínas que você consome. Então, uma coisa é você saber que você está consumindo X gramas de proteínas e você acha que é só isso que importa, né? Não, não é só isso que importa. Você tem que saber qual é a composição das proteínas que você consome. Ou melhor, não é você que tem que saber, né, é o nutricionista. Por isso que eu faço esse paralelo aqui nesse vídeo do aplicativo de dieta ou aplicativo de contagem de calorias com a nutrição real. Esses aplicativos, até onde eu saiba, eles não fazem nenhuma menção ou análise da ingestão de compostos bioativos que você faça ou não, né? Da ingestão de fitoquímicos. Por exemplo, será que você ingeriu resveratrol? Será que você ingeriu quercetina? Será que você está ingerindo algum alimento que tenha ácido málico? Ou será que você está consumindo alguma substância, bebida, alimento, erva, planta, que tenha uma substância chamada epigalocatequina 3-galato? Uou! Acho que não, ou melhor, tenho certeza que não. Porque eu estou falando agora de nutrição real. Das fibras que, de repente, né, o aplicativo que você usa e mostra que você está consumindo X gramas de fibras, ele te mostra o quanto dessas fibras são de fibras solúveis? Ele te mostra o quanto dessas fibras são de fibras insolúveis? Ele te mostra o quanto de beta-glucana você consumiu? Ele te mostra o quanto, né, de fibras prebióticas com efeito prebiótico? Ou efeito bifidogênico? Enfim, ele te mostra essas coisas? Ah, não mostra, né? Por quê? Porque isso é nutrição real. Esses aplicativos que você usa, que quando eu digo você, repito, para quem se identificar, tá? Aí vamos supor que você, né, está achando as mil maravilhas, porque você só que um aplicativo emagreceu um quilo, dois quilos, seja lá quanto for, em uma semana, em poucos dias. Aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, esse aplicativo, ele te mostra o quanto que desse, por exemplo, um quilo que você perdeu, o quanto que realmente foi de gordura? Ah, não mostra isso, né? Porque aí deixa eu te falar uma coisa, se você perdeu um quilo, você subiu na balança e verificou que reduziu um quilo, né? Às vezes, se você reduziu esse um quilo por água... Você não emagreceu, meu caro, minha cara? Você apenas desidratou. Desidratar não é emagrecer? Deixa eu só te contar. Se você, por acaso, desse isso, um quilo, né? Ou melhor, desse, né? No singular. Desse um quilo, que a princípio foi maravilhoso. Se você perdeu um quilo em forma de músculo, meu caro, minha cara, você não emagreceu? Você, na verdade, teve uma atrofia muscular? Você, na verdade, teve uma degradação proteica muscular? Você perdeu massa magra e não massa gorda? Então, sinto lhe dizer, você não emagreceu. Então, entenda que essas coisinhas, que talvez você não dê atenção, estão onde? Na nutrição real. Na nutrição real, baseada em um acompanhamento com um profissional que estuda, e estudou, e continua estudando para isso. Que é o nutricionista, que estuda a alimentação. Então, perceba que a análise da sua composição corporal, a análise de que o quanto que você realmente está perdendo de gordura, que é o que realmente significa que você emagreceu, nenhum aplicativo, até onde eu saiba, né? Nenhum aplicativo traz isso. Então, vamos entender de uma vez por todas que aplicativos como esses aí, eles podem ser úteis. Perceba, esse vídeo não tem a intenção de dizer para você que você não deve usar, que eles não servem para nada. Não, não é isso. Eu acredito que eles podem ser úteis por conta disso. Eles podem dar uma noção do quanto de calorias você consome. E essa questão das calorias, ter essa noção, não é insignificativo. Pelo contrário, é significativo. Então, eu não acho que eles são um problema. O problema é quem usa eles achando que eles são tudo. O problema é quem usa esse tipo de recurso achando que não precisa mais de nada que envolva a orientação, né, de fato, de um profissional. Então, o problema está nisso. E não os aplicativos, né? Os aplicativos existem para quem quiser, para quem precisar e para dar um auxílio. Então, ó, que bacana que eles existam. Então, a minha crítica aqui é para quem usa eles de forma, dessa forma, né, errada, equivocada, achando que só eles são o suficiente. Então, cuidado, porque a nutrição real vai muito além de uma simples análise ou contagem de calorias. Na nutrição real, apenas saber que você consumiu 150 gramas de carboidratos não é suficiente. Que seria o que o aplicativo te mostra, né? Na nutrição real, eu tenho que ter uma noção de que naqueles 150 gramas de carboidratos, tanto está ajudando para fornecer fibras, tanto está sendo de carboidratos íntegros, de carboidratos complexos, e tanto está sendo de carboidratos simples, de carboidratos com uma composição menor, né, de sacarídeos, ou enfim, monossacarídeos e por aí vai. Então, esses dados, nenhum aplicativo traz, esses dados fazem parte de uma nutrição real, fazem parte de uma análise de um profissional. Então, tomem cuidado para vocês não usarem os aplicativos de forma errada. Não esqueçam que existe uma nutrição real, que é essa que vai realmente poder te ajudar de forma com propriedade, de forma mais assertiva, né? E, se você aí gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você quiser comentar, deixa a sua opinião. Se você, enfim, gostou do vídeo, me inscreva, eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar, com as informações, de repente, alguém que você conhece, que usa os aplicativos de dieta e que você quer alertar, para que essa pessoa não caia nesse erro de achar que, né, não existe mais uma nutrição além do aplicativo. Alerte essa pessoa, compartilhe. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que estão aí na tela para vocês. Agora, fica também aqui um convite. Caso você queira fazer parte de uma nutrição real, baseada em orientações de um profissional, profissional que agora estou falando eu mesmo, né, que sou nutricionista clínico esportivo, eu convido você a conhecer o meu curso online, o NSE, que significa, essas siglas aí, Nutrição Saudável e Enriquecedora. O link está aqui embaixo na descrição, então, desça aqui embaixo do vídeo na descrição, ou box de informações, confira o link e veja a possibilidade de fazer parte desse método online, repito, feito por mim, tá? Então, são conteúdos feitos por mim, que estudei e estudo bastante para falar sobre isso, tá? Eu sou nutricionista. Já já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. No mais, muito obrigado por você ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.